Música Oi pessoal, podia dizer pra vocês que hoje nós estamos na Bahia, mas não, não estamos na Bahia, nós estamos no Leme, na Comidaria Pop Brasileira, Iaia! Música Se a comida estava boa, está ganhando, bom demais, camaronguinho aqui, não está ganhando, boas mães. Música A decoração tem muita influência africana. Música Andando um pouquinho mais nessa rua, conhecemos a Gaia Arte e Café. É um ambiente bem charmoso, com um cardápio bem natural. O Leme é um bairro mais sossegado, que começa na praia de Copacabana e termina na Pedra do Leme. Vale a pena uma visita no Forte Duque de Caxias. Música No Forte, onde temos a vista mais bonita do Pão de Açúcar. Ficamos por aqui, tchau pessoal! Música Música Música